E bom galera, bom, eu tô começando esse vídeo, mano, com Among Us no fundo, né, no Among Us no fundo E bom, hoje eu decidi, hoje no dia 17, né, eu decidi jogar com meus amigos, no caso com Gabriel, Matheus e Star King Among Us No dia 17, às 11 horas da noite O que que aconteceu? Entrou numa sala e começamos a jogar Coisas estranhas começaram a acontecer Eu não estou brincando, coisas estranhas começaram a acontecer E nós falamos, nós assim decidimos gravar Pra mostrar pra vocês, mano, porque depois nós falamos, vocês falam Ah não, não deve ser verdade, bom Mas é isso, aconteceu sim coisas estranhas Pois é, nesse vídeo que está passando de fundo pra vocês, mano É o vídeo que aconteceu mais coisas estranhas dentro do Among Us Com um mapa diferente, tudo diferente Eu vou explicar mais melhor pra vocês o que que estava acontecendo Bom, eu estava lá jogando com os amigos Mas o que aconteceu, meu Deus, para de bater a perna O que aconteceu, nós começamos a jogar até que o meu amigo era o impostor Beleza O Gabriel era o impostor E o reator começou a sabotar o reator Sendo que ele não sabotou E ficou tipo todo mundo Ficou desesperado Falando, uxi, como assim um reator? Galera, bom Como vocês podem ter visto aí agora No fundo Eu matei ele duas vezes Sendo que eu não estou usando hack Eu matei os dois juntos Não tem como isso Aí começou a sabotar as coisas sozinho Nós que era o impostor Não estava sabotando Foi aí que o Gabriel foi o impostor E ele matou ele mesmo Mano, não tem como isso acontecer Também tendo aquelas lagadas Que acontecem Mano, isso daí foi muito estranho Nós pegou e começou a gravar E nesse vídeo então Vai ter tudo explicadamente pra vocês No caso Vou deixar aí Se vocês quiserem ver Veja Se vocês não quiserem ver Não vejo Ok Então assistem esse vídeo Se vocês quiserem ver O que aconteceu Beleza E Cara Eu não sei se é mapa de Halloween Se é porque está chegando Halloween Meu Deus Para de bater a perna Não sei se é porque está chegando Halloween Ou Se é outra coisa A única coisa que eu sei galera É que está Bem assombrado Mano Está bem assombrado mesmo É Estava o mapa todo personalizado Eu não sei o que estava acontecendo Eu ainda Eu e o Starkinho Começou a ficar com medo Todos nós praticamente Porque foi uma coisa que Tipo Não aconteceu Vamos ver se Coisa né Aí Quando Eu acho que Foi nesse vídeo mesmo Foi nesse vídeo Vocês vão ver que Eu morri pra mim mesmo Coisa que não tem como Ok Mas então Fiquem aí com o vídeo É Eu não estou mentindo Por isso que eu estou gravando Ah E também outra coisa Apareceu Pra ir Apareceu pro Starkinho Me reportar Reportar meu corpo Sendo que Eu Não estava morto Isso daí Foi muito bugado também Coisa que Eu não achei Ah lá Morri Morri pra mim mesmo Galera Mano Não tem como isso Meu Deus Mano Fiquem aí com o vídeo Por favor Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto